E a pesquisa também apontou uma queda de mais de 4% no trabalho infantil. Acompanhe os detalhes na reportagem de Leonardo Meira. Em 2012, o país registrava 3,5 milhões de trabalhadores entre 5 e 17 anos de idade, cerca de 156 mil a menos que em 2011. Destaco em especial a queda do trabalho infantil de 23% num público que para nós é um público muito preocupante, que merece uma proteção grande, que é de 10 a 13 anos, mas cai em todas as faixas de 10 a 15 anos, que é também onde a legislação brasileira busca proteção. O Serviço Especializado de Abordagem Social, o SEAS, ligado ao Ministério de Desenvolvimento Social, é uma das ações para retirar as crianças e adolescentes de situações de vulnerabilidade. Andréia trabalha como orientadora sócio-educativa no SEAS e conta que a sensação é de vitória quando consegue encaminhar as famílias para a rede sócio-assistencial. A gente busca fazer com que a família entenda, às vezes ela não entende a primeiro princípio que aquilo ali é o trabalho infantil, e o nosso trabalhinho vai, um dia a gente explica uma coisa, outro dia explica a outra, e assim, um trabalhinho de formiguinha, até chegar ao nosso objetivo. E a gente sente feliz, porque a família de uma maneira está sendo assistida dentro da região dela. Nos cruzamentos, estabelecimentos comerciais ou em semáforos como esse, é possível encontrar crianças vendendo doces, flores, engraxando sapatos ou limpando parabrisas. E é aí que entra o papel de cada cidadão em combater situações como essa. Eu não compro, de fato eu não compro, eu não concordo, acho um absurdo, porque você acaba beneficiando, ou seja, mais fácil vender, mais fácil eu pedir, então para que eu vou estudar, para que eu vou buscar crescer. Eu fico indignado porque eu acho que tem alguém se aproveitando disso, pessoas por trás dessas crianças. Não é iniciativa da criança estar ali trabalhando, então isso deixa a gente indignado. Não costumo ajudar, porque eu sou totalmente contra, que em lugar de criança, dependendo da idade, é na escola ou em casa, brincando, eu sou totalmente contra. Outra ação do governo federal é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET. Em todo o país, o programa atende a mais de 820 mil crianças afastadas do trabalho em mais de 3.500 municípios. Esse público é acompanhado por equipe técnica e psicoassistencial. Para fazer a pesquisa, foram visitadas 147 mil casas brasileiras. Outras informações sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios estão no site do IBGE.